Olha só meus amigos, estamos aqui iniciando mais um vídeo do poço, esse vídeo como a gente falou, que a gente dividiu ele em duas partes, exatamente para você assistir tudo e ver como está tudo na sequência, ver questão de metragem, ver questão de quantidade, quantas varas de cano pegou, como vocês já viram no vídeo anterior, agora vocês vão ver quantas varas daquelas artes que foi tirada do cano, porque a gente fez isso dividindo as partes para exatamente você, meus amigos e minhas amigas, ver como foi cavado, o tanto de método que foi feito e tirando aquelas artes para vocês verem direitinho, para não ter dúvida de como é o nosso trabalho transparente, que a gente até pede desculpa porque com alguns atrasos, aí por isso que traz dúvidas, muitas pessoas podem falar assim, será que é verdade? A gente, pela primeira vez que as nossas amigas doam, amigos, aí com alguns atrasos, aí a gente está lá prestando conta direitinho, já vou convidar você para depois desse vídeo aqui, amanhã às 18 horas, assistir o vídeo de recebido, agradecemos por você estar aqui imensalmente junto com a gente, bom? Dizer muito obrigado por você estar aqui, e eu estou aqui, agora na frente da câmera, mas sempre postar nas câmeras, sempre procurar organizar esse trabalho, sempre procurar realizar sonhos das pessoas, porque tem pessoas que têm tanta vontade de ajudar alguém e não sabem como fazer, então esse que é o nosso objetivo, esse trabalho, chegar na casa dessas pessoas, e a gente desse lado, prestando conta, com honestidade, se você tem alguma dúvida, você entra em contato com a gente, na descrição do vídeo vai estar meu número do WhatsApp, às vezes sim, eu mesmo fico me cobrando, que eu demoro, às vezes, atraso um pouco a doação, atraso um pouco porque no lugar do doador também, eu gostaria de chegar no outro dia o vídeo já está no ar, e a gente nessas correrias dizer que a nossas personagens não é sim perto de uma da outra, espero que nossos amigos e amigas entendam, e tudo certo, tudo é uma maravilha, né? Que Jeová, Deus abençoe cada um dos nossos amigos e amigas que nos assistem, e vamos assistir o vídeo, e dizer muito obrigado, já está convidado para amanhã, às 18 horas, assistir o vídeo de recebido, bom demais, muito bom, a gente agradece a cada um dos nossos amigos e amigas, que faz como a gente faz esse trabalho, a gente agradece imensamente, por você estar aqui junto com a gente, o trabalho cheio de pessoas incríveis, que não mede esforço para estar nos ajudando, valeu meus amigos e minhas amigas que nos assistem todo santo dia, um abraço e vamos assistir o poço sendo cavado e a surpresa que teve nesse poço, vamos assistir, uma grande surpresa, valeu? E breve, se encontramos de novo, e estamos aí, às 18 horas, com o vídeo de recebido a partir de amanhã, tá bom? Pois está meus amigos, obrigado, valeu, valeu, assista o vídeo todo para nossas amigas entender, metragem, como foi feita a escavação, o tanto de água que deu, será que deu água? Então vamos lá ver, vamos lá ver, será que foi a metragem que nossas amigas entenderam que foi? Para poder dar água, vamos lá assistir o vídeo, e veja quanto a metragem do poço deu, que surpreendeu muita gente, viu? Tá bom? Valeu, obrigado! Ao tempo de chuva, 8 barras de ferro aí, com aquela, né? 8 barras de ferro aí, são 8 x 4, né? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse pó rocheado aí tudo é só o pó da pedra, viu? Tchau. E aí 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 olha só meus amigos estamos aí com 102 metros a gente vai ver como é que está com a água né a gente até falou que esse poço daria uns 80 metros e agora mesmo a gente está aí achando que vai passar do que a gente falou né porque já dá 80 metros já estamos para 102 metros 112 e ainda está dessa forma entendeu realmente a água não apareceu ainda a água para dizer assim que já tem água para dizer se tá bom entendeu não sei o que é que vão fazer agora ali vão limpar não sei o que vão fazer o que é que é isso é bacia ó eu vou botar uma água dentro aí para ver né aonde eu falei para o nosso amigo Gilberto que daria 80 metros né já tá aí com 112 metros é incrível mas essa é a realidade e aí e aí Não sei pra que essa água adentra, mas Ele sabe o motivo Já tá com trinta, vinte e nove peças de quatro metros, cada espaço daquele ali tem quatro baterias, tem cinco baterias de cinco metros, tem cinco baterias de vara de quatro metros, ali só tem duas baterias e falta mais uma, e só tem uma peça, né? Vamos ver o que vai dar aí, eu não sei pra que razão essa água que estão colocando, eu achei que ia gastar pouca água, mas eu achei que ia gastar, ia ser bem mais raso, mas infelizmente, tá ficando bem fundo. Pra quem é essa água aí, pra quem é? Já vai limpar o poço já? Uma tela tá pesada, deu água suficiente pra limpar, se botaram, vai limpar mais, não dá mais. É, né? Já tá com quatro metros mesmo, é? É. 112 metros. 112 metros. 112 metros. 112 metros. A água que deu, não deu pra jogar a sujeira pra fora, entendeu? Por isso que eles tão botando água. Olha lá, aqui eles botam os cavalos pra fora, os cavalos não é da família, né? Então lá com menos cabine Olha a Cristina lá Ela fica no meio Não, 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 não E aí, Daniela, como é que tá? Tá bem? O poço de borrachar aqui tava com 180 metros e já tava com 112. Ah, faz tudo, isso é verdade. Eita! E aí, Daniela, como é que tá? E aí, Daniela, que pena que não ficou da fundura que a gente falou pro nosso amigo Gilberto, né? A gente falou pra ele, 80 metros, já tá pra 120 metros, né? Mas é que o negócio é atrás de água mesmo e muita água, olha só. E aí, Daniela, como é que tá? Olha só, meus amigos, nós estamos aqui encerrando o poço. Olha só, vamos ver a água, a água chegando. Vamos lá, estamos encerrando esse vídeo e dizer muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. Aqui com a nossa amiga, a Dona Fátima, a Dona, a Dona, a Dona, olha lá. E aí, olha aí, muita água, muita água, muita água, viu? Olha aí, Dona Crudiane, muita água, Dona Crudiane, viu? Que maravilha, olha só. Eita, obrigado por tudo, muito obrigado. Muito obrigado pro nosso amigo, seu Gilberto, né? Obrigado, seu Gilberto, uma recebência de Deus, o Senhor está mandando o nosso, muito feliz. E agradecer o Senhor, por Deus, por me dar muita saúde, muita coisa boa em sua vida, por tudo que você está me ajudando, por ficar sendo um pai pra mim, tipo um pai. Exatamente. Eu vou ficar me ajudando. Eu agradecer o Senhor e muito obrigado por você. a gente fica feliz a gente quer dizer que esse poço passou do orçamento que eu pedi e mandei pra ele era 80 metros, mas deu com 120 metros e não adianta deixar também só sem água entendeu? pra depois pra a máquina voltar dar trabalho olha só mais uma riqueza, viu? aqui, viu? uma riqueza, mais uma riqueza já tem ali uma mansão pra trás do vila e agora pra saber qual a máquina é pra melhorar mais é isso aí, meu povo muito obrigado a dona Grandiane a dona Grandiane fica sem palavras você não sabe o que falar nesse momento é, às vezes eu entendo depois de muito tempo que a ficha vai caindo a gente vai vendo tem coisa que eu vou ficando na ficha vai caindo se é verdade é, né? e tem coisa que acontece que a gente não tá acreditando, né? é eu não sei se vai tirar a gente eu vou dizer que eu vou perguntar pra minha casa a gente quer dizer a todo mundo a foto aqui, ó é, negão nesse bem aqui é, é, negão isso aqui é a quantia de vara que entrou aqui dentro, é? aqui esse aqui, é? é, depois depois daqui ah, depois daqui lá, lá é quantas vara lá? não, quantas vara é? 20, né? 30 vara, é 30 vara depois dessas depois das 20 30 vara de 4 metros o que tem dentro do poço? 30 vara de 4 metros o que eu tô falando que metro que o telefone descarrega, né, né, Henrique? então, deu 120 metros, né? 120 metros 30 artes de 4 metros são 30 artes dessas de 4 metros não sei se vai dar pra nós contar tudo porque eu tô com meu telefone quase descarregado mas dizer que foi muita água, viu? muita água muita água boa, vai dar bom olha só a dona clandinha a dona clandinha a dona clandinha não sabe o que fala ela não sabe se vai lá pra casa dela não sabe se tá aqui perto do poço é isso aí, dona clandinha é é é é exatamente é água pra todo mundo, né exatamente a dona feia de hoje falou uma coisa bem certa aqui é um poço que se precisar pode pegar água assim, né não é não é seu é seu mas você pode estar doando água você entendeu? então olha, vai a segunda vara eu não sei se vai dar pra mim gravar tudo porque meu telefone tá quase descarregando eu já descarregou um, agora já tô com outro descarregado esse é a segunda vara mas lá naquele espaço lá é 20 vara lá são 4 baterias 4 baterias de 5 de 5 artes né dizer pra nossos amigos muito obrigado por tudo obrigado por você é estar nos assistindo, né né dona Cleodiane convidar nossas amigas pra se inscrever no canal pra compartilhar nossos vídeos, né pedir pra amigos compartilhar nosso trabalho, né e o trabalho que a gente se dedica todo santo dia a fazer esse trabalho com tanto amor próximo você entendeu? tanto amor fácil né pra te dar a gente dá a gente dá o nosso melhor a gente dá o nosso melhor é isso aí essa é a terceira vara vamos ver porque são são 20 são 30 e poucas varas é muita a terceira quando eles começar a botar pra ali ali tá vazio ali vai pegar 4 vezes 5 varas quando aquela lá do lado ali tiver cheio aí a gente dá um tempo e se ela errar pra lá aí pra cá a gente começa a gravar só quando tiver porque a gente quer gravar tudo pra nossos amigos entenderem entendeu? quantos metros foi que as vezes só falando não é legal é bom ir gravar 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 porque essa é a nossa prestação de conta é gravando então não tem outra forma de prestar conta se não for desse jeito a quarta vara a quarta vara e pra ali saiu bastante até coisa boa pegar o pós é bom demais é muito bom muitas pessoas sabe se é verdade mesmo né você pode dizer com seus amigos vizinhos que é verdade agora você tem água você tem água na sua casa breve quem sabe é de colocar usar essa água agora a gente vai saber como é a parte de energia a gente vai saber como é uma placa solar vai funcionar na minha casa na energia na energia mas vai dar certo exatamente mas vai dar tudo certo e perto de casa viu perto de casa e Ei Samara, você tá contando essas varas, tá? Mas vou contar. Tá contando não, né? As varas? Tá contando. 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 Muito obrigado. 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 Tá contando. 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 Tá contando.